Olá, estamos de volta com o Líder Piauí. Nascido em 7 de setembro de 1970, na cidade de Picos, Piauí. Sigifroy Moreno Filho é graduado em Ciências Jurídicas pela Universidade Federal do Piauí. É pós-graduado em Direito Processual pela Universidade Federal de Santa Catarina. O filho da servidora pública, Valnice Moreno, e do dentista Sigifroy, foi professor de Direito por cerca de 3 anos. Sigifroy é advogado militante desde 1993 e dirigiu a OAB Piauí no triênio 2010-2012, sendo considerado um dos melhores presidentes da ordem de todos os tempos, especialmente pelo trabalho realizado em defesa das prerrogativas profissionais da advocacia. Durante seu período de presidência, Sigifroy teve as contas de sua gestão aprovadas, com louvor. Ano após ano, pelo Conselho Federal da OAB, Sigifroy é casado com Eline, pai de Henrique e Sofia, e tem como endereço residencial e profissional a cidade de Teresina, capital do Piauí. Tem como hobby ouvir música, é apaixonado pela profissão que exerce e tem orgulho de ser advogado. Tem como seu maior ídolo, o seu pai. E é com Sigifroy Moreno que eu converso agora. Tudo bem, Sigifroy? Seja bem-vindo ao Líder Piauí. Tudo bem, Mazuro. Muito obrigado pela recepção. Ah, aqui é sempre... Esse é o nosso objetivo. E num processo como esse da OAB, o Líder Piauí, que é palco de grandes líderes, não poderia ficar de fora. Ah, muito obrigado. Sempre um prazer estar aqui, um prazer incomensurável estar aqui participando desse seu programa. O Líder Piauí, que é um programa mais do que adequado para despertar novas e capazes lideranças no âmbito do nosso Estado. Eu estou aqui tendo o prazer de participar dele e trazer um pouco da minha contribuição, o que eu puder, para fazer despertar essas novas lideranças que existem no Estado. Sem dúvida. O nosso objetivo aqui, Sigifroy, não é apenas mostrar o processo sucessório da OAB. Nós também vamos conversar sobre isso. Mas eu quero mostrar um pouquinho da tua trajetória. Voltar um pouquinho no tempo, tempo de menino, de criança, como é que foi esse período. Porque a gente sabe que talvez tenha sido um dos momentos mais importantes para forjar esse líder que você é hoje. Você passou sua infância aonde? Em Picos? É, de fato eu nasci em Picos, como você já mencionou. Fiquei lá até os 7, 8 anos de idade. Sim. Estudei os primeiros anos de colégio em Picos. E lá fiz boas amizades, algumas das quais mantenho até hoje. E por uma circunstância de necessidade profissional do meu pai, nós nos transferimos para cá, para Teresina. Continuei meus estudos aqui. Vim para cá, comecei a estudar no colégio de Ocesano. Lá passei todo o meu período de estudo. E só saí de lá para a faculdade, para a Universidade Federal do Piauí. Sempre houve uma identidade muito grande, dos valores que eu sempre mantive, sempre na vida, valores muito grandes, colhidos ainda na infância e na minha adolescência. Eu digo sempre que o que eu vou levar, o que eu tenho levado, o balizamento que eu tenho levado na minha vida, é fruto dos princípios e dos valores maiores que eu tive quando da infância e quando da juventude. Isso carrego, isso me orienta sempre em todas as medidas que eu tenho tomado na vida. Nesse período que você estudou no Ocesano, você já consegue identificar ou avaliando um pouquinho esse tempo, você consegue perceber o líder que você já era? Como é que era? Você liderava os grupos lá no Ocesano? Como é que funcionava isso lá? É interessante. Eu passei por uma experiência de liderança ainda no colégio, quando fui eleito líder de turma. No colégio tem essa possibilidade de, todo ano, a turma escolher alguns líderes, para facilitar esse diálogo entre o alunado e a direção do colégio. E a direção da escola. Muito bem. E por duas oportunidades, minha memória não me trai, Masulo, eu fui eleito líder de turma. Se você me perguntar o porquê nesse exato momento, eu praticamente não saberia te dizer porquê. Mas, de fato, fui. E fui mais longe, inclusive, lá. Cheguei, inclusive, a disputar uma vez um dos cargos de diretivos do Grêmio, quando estava mais, numa fase mais adiantada no colégio. Nunca foquei, naquele exato momento, uma tentativa de liderança. Naquela época de Ocesano, a coisa veio mais que como naturalmente. Naturalmente. Quer dizer, você começou a despertar nos outros a possibilidade de eles enxergarem em você uma liderança. Foi isso? É, exatamente. A coisa aconteceu como que naturalmente. Mas eu sempre tinha em mente que, se eu fui colocado naquele espaço para desempenhar aquele papel, eu deveria fazê-lo do modo mais dedicado possível. Sim. Se eu fui eleito pelos colegas, naquele momento, naquele ano, ainda década de 70, 80, na verdade, década de 80, se eu fui eleito pelos colegas para representá-lo numa missão qualquer, eu deveria fazê-lo do modo mais dedicado, do modo mais abnegado possível. Por que eu estou te perguntando isso, Gifreir? A neurociência nos mostra que existem pessoas programadas para ter sucesso. E a fase principal que talvez tenha acontecido essa programação foi exatamente essa fase da infância. Essa fase em que você começa a despontar características que você acaba carregando ao longo da sua vida. Essa programação foi feita lá, naquele período, que talvez esteja forjando esse líder que você é. E inspiração? Você buscou inspiração em alguma referência? Você já falou dos seus pais. Além dos seus pais, quem era mais referência para você? Na verdade, eu tinha, como os tenho hoje, como uma grande referência. Eles me ensinaram e me ensinam diutornamente valores muito dignos de se portar como homem. Como filho, eles me ensinam sempre, não deixam de me ensinar como filho. Eles me ensinam valores muito fortes. Eu tenho esses valores de modo muito determinante na minha vida, mas desde as medidas mais simples que eu tomo, até as medidas mais complexas. Desde os atos mais simples, como cidadão, como um partícipe da sociedade, até medidas mais concretas ou mais complexas, como profissional da advocacia que sou, como pai que sou, como marido que sou. Eu sempre tenho em mente esses valores. Eu acredito muito fortemente, por exemplo, na presença de Deus na minha vida a guiar meus caminhos. Eu acredito muito fortemente na formação religiosa que eu tenho. Eu defendo valores muito fortes. Eu tenho uma formação, eu tenho uma convicção muito grande em todas as medidas que eu tomo. Isso sempre fruto dessa educação que eles me deram e me dão até hoje. Eles não param de me dar exemplos. Eu sempre me espelho neles, indiscutivelmente neles. Se você me perguntar alguém além deles, é claro que pontualmente nós temos alguns líderes. É claro que pontualmente a história nos ensina que determinadas pessoas calgaram postos mais elevados. determinados líderes no âmbito da nossa história recente, no âmbito da história mundial, conseguiram alguns feitos que os destacaram. Mas efetivamente o norte na minha vida sempre foi advindo, sempre foi pontuado por esses dois grandes líderes que eu tenho na minha vida, que são meus pais. Você falou da questão de valores, que é algo fundamental. Os valores norteiam a vida de qualquer ser humano. E é muito comum nós termos uma escala de valores. Vou fazer algumas perguntas para você, para a gente poder identificar para o nosso telespectador, essa sua escala de valores. Você faz parte de um grupo de advogados, está aí no processo sucessório. O que que te faria sair desse grupo? Eu acho que se ocorresse um desvirtuamento completo dos princípios que eu defendo. Quais são os princípios? Eu defendo um princípio da coerência, eu defendo um princípio da ética, eu defendo um princípio da coragem, eu defendo uma postura coerente entre o que você defende e o que você pratica. Não pode haver um desvirtuamento entre o que você prega e o que você faz na prática. Isso faria você sair desse grupo? Faria, seguramente. E o que que faria você voltar para esse grupo? Se realmente eu encontrasse a retomada de todos esses valores, de todos esses princípios, na prática. Nós conseguimos, nós conseguimos avaliar as pessoas, não intencionalmente, mesmo sem intenção, nós conseguimos avaliar as pessoas a partir dos seus comportamentos, a partir dos seus atos. Nós conseguimos, isso é natural. Vamos partir do pressuposto que você voltou para o grupo, então. Foi revisto todos os valores. O que que faria você sair novamente? Novamente uma falência na aplicação desses princípios. Na questão da coerência? Exatamente. E eu creio que, sem saindo novamente, eu jamais retornaria. Já não voltaria. Já não voltaria mais. Então nós chegamos aí a um valor essencial do Sigifreum Moreno, a coerência. Talvez esse seja o valor principal que norteia a sua vida. Lógico que num processo como esse, de conversas como essa que nós estamos aqui, poderíamos ir um pouco mais profundo, identificar outros valores essenciais. A questão da coerência. A estratégia que o Sigifreum Moreno sempre desenvolveu, essa coerência sempre esteve presente. Com absoluta certeza. Eu estou vendo pela leitura das tuas palavras, da tua estratégia e principalmente por conta desse jogo que nós fizemos aqui. Essa coerência para o presidente da OAB é fundamental? É claro que é fundamental. Nós precisamos ter uma coerência entre o que dizemos e o que praticamos. Nós precisamos saber efetivamente se nós estamos lidando com ordem. Nós precisamos ter princípios programáticos a serem respeitados. Mas se nós estamos lidando com ordem também, nós precisamos ter em mente que as nossas palavras valem muito. A nossa palavra vale muito. Nós precisamos saber da necessidade. Precisamos saber efetivamente o que a classe está querendo de todos nós. Saber que postura nós devemos tomar no que diz respeito à nossa classe. Eu comentava agora há pouco, discutia com alguns colegas. As demandas que existem com relação à advocacia e com a própria gestão da ordem são cada vez mais dinâmicas. Nós precisamos nos adaptar a essa dinamicidade dessas demandas. Precisamos, se estamos numa disputa institucional, precisamos nos adaptar a essa realidade dessa demanda. Precisamos saber dos anseios da nossa classe. Se nós efetivamente participamos de um grupo, nós precisamos ouvir a todos. Nós precisamos ouvir a todos. Nós precisamos entender que não há oportunidade mais para posicionamentos individualizados, como o que é o Sigifrói. O posicionamento é do Sigifrói e pronto. É claro que princípios maiores precisam ser respeitados, como eu te mencionei agora. Mas nós precisamos ter em mente que uma decisão colegiada, por vezes, vale muito e precisa ser respeitada. Se nós estamos, e efetivamente estamos, aqui eu já trago a discussão para uma realidade bem próxima do que nós estamos vivendo. Se nós estamos numa disputa, se nós estamos como integrantes de uma classe, uma classe, aliás, muito bem conceituada, respeitada e, sob o ponto de vista crítico, muito bem preparada. Se nós estamos nessa disputa, nós precisamos saber dar as respostas necessárias, saber dar as soluções necessárias para as demandas que existem, obviamente sem nos afastar daqueles princípios morais e éticos que tanto defendemos ao longo da vida. Você já foi presidente da ordem. O que você deixou de fazer quando foi presidente e o que você está querendo fazer agora? As demandas da instituição, Masulo, são muito grandes. Fisicamente, funcionalmente e estruturalmente, todas as metas foram alcançadas. Sim. Mas é claro, deixa eu lhe dar um exemplo. No último mês de gestão, por exemplo, chega uma demanda que nós não conseguimos responder. Porque a nossa programação, o que imaginamos ocorrer durante os três anos, não foi aquilo que efetivamente ocorreu no último mês de gestão e que nós não conseguimos implantar. E o que nós precisamos fazer? É responder essas novas demandas da sociedade da advocacia. Nós temos um cabedal de leis e de iniciativas legislativas no nosso país que mostra o quanto dinâmico, o quanto volátil é o disciplinamento dessas relações sociais. Portanto, nós precisamos ter a mente aberta, permanentemente, preparado para essas persistentes e novas demandas que existem na ordem. Você me pergunta, eu tenho uma meta traçada para essa próxima gestão? Tenho sim. Eu tenho pontos a serem alcançados, eu tenho objetivos para serem perseguidos. Ou esses objetivos, em determinado momento, vão precisar de uma readequação? Seguramente, seguramente. Porque a realidade que se nos é posta hoje, no final do ano de 2015, pode ser que essa realidade não seja a mesma daqui a um ano. Seguramente essa realidade vai sofrer mutações daqui a dois anos, imagine daqui a três anos. O elemento controlador de qualquer sistema é sempre aquele mais flexível. É, exatamente. É, aquele que consegue flexibilizar muito bem e acaba modificando aí as suas estratégias, as suas metas, talvez. A OAB é uma instituição que não representa apenas o advogado. Eu acho que pela demanda da sociedade, a função, a atuação da OAB vai muito mais além dessa questão, apenas do grupo de advogados. Você está falando para um grupo de advogados, obviamente, que você precisa do apoio deles para você ser, novamente, reconduzido ao cargo de presidente da associação. O que a sociedade pode esperar da OAB tendo o SIGIFROI como presidente, novamente? Os mais diversos segmentos da sociedade batem as portas da ordem, Mazzuco. Sem dúvida. Os mais diversos segmentos. E é por isso que a ordem tem uma atuação plurima. É por isso que a ordem tem uma atuação segmentada, principalmente através de uma atuação muito forte das suas comissões. Hoje nós temos comissões que foram constituídas para atender esses anseios da sociedade e da própria advocacia, claro. Para você imaginar, para você ter uma noção, segmentos como consumidor, vítima de violência, criança, idoso, indefeso, o negro, todos esses segmentos batem as portas da OAB solicitando uma iniciativa da nossa instituição na sua defesa. Todos eles. Todos eles. E é por isso que nós precisamos ter essa atuação diversificada. Se nós conseguimos colocar, de fato, a ordem no cumprimento desse seu objetivo, a ordem faz isso não é porque quer. A ordem faz isso por um imperativo de lei. Está previsto na lei que nós devemos se portar dessa forma. Se a ordem efetivamente consegue, com essa atuação diversificada, atender essas demandas da sociedade e atender essas demandas da advocacia, ela cumpre o seu papel. E o que a nossa instituição pode esperar, e principalmente a sociedade e a advocacia podem esperar do nosso trabalho à frente da nossa instituição, que não vai ser, obviamente, um trabalho isolado nosso, vai ser um trabalho mais do que coletivo, vai ser um trabalho plúrimo, um trabalho que conta com a destacada colaboração de vários colegas advogados. O que eles podem esperar é, efetivamente, a busca concreta, real, factível, do exercício dessas nossas missões. Do exercício do alcance dos objetivos fincados na lei por parte da OAB. Isso nós já demos uma demonstração muito forte que tínhamos condições de fazer isso, como efetivamente fizemos, enquanto estivemos gestor da ordem. A ordem vem dando uma demonstração nos últimos anos de que pode atender de fato, vem atendendo de fato essa demanda da sociedade e da própria advocacia. E o que nós precisamos é aprimorar esses serviços, permitir a evolução deles no atendimento desses anseios, e isso vai ser feito sim. Essa disputa talvez seja uma das disputas mais acirradas, pelo menos é o que a mídia está colocando aí. Você, como já participou do outro processo, o que diferencia desse processo ao anterior que você participou? Essa disputa, eu creio que dois fatores são determinantes nela, que diferencia de qualquer outra disputa passada. Em primeiro lugar, a quantidade de colegas envolvidos na disputa. O eleitorado nosso cresceu vertiginosamente de alguns anos para cá. Então, há necessidade de uma dedicação mais forte, há uma necessidade de uma andança, vamos dizer assim, mais forte, uma dinâmica muito mais alargada para fazer chegar aos colegas advogados, a todos os colegas advogados, suas propostas, suas ideias. E nós temos outro fator também que é muito determinante nessas relações. A comunicação hoje é muito dinâmica. As redes sociais vêm ocupar um espaço que outrora não ocupava, certo? Então, nós precisamos estar plenamente adaptados a esse novo modo de fazer política. Plenamente adaptado a essa nova realidade, em que a comunicação é muito rápida. Hoje nós estamos conversando e nesse exato momento, milhões de pessoas estão nos acompanhando. Milhões de pessoas estão nos acompanhando. Não só através do seu programa, que é muito bem assistido, mas através de outros mecanismos hoje, outras plataformas de comunicação que existem. Portanto, nós precisamos ter a ciência necessária, fazer-nos inserir neste mundo moderno de comunicação e fazer chegar ao colega advogado todas as nossas propostas, todas as nossas ideias. Mas, principalmente, saber ouvir também, deixar a mente aberta, receber a crítica, a sugestão, o indicativo de direcionamento de postura por parte dos colegas advogados. É isso que eu creio que é o grande diferenciador dessa campanha com relação a outras já existentes. Você falou também da questão de metas. Quais são as principais metas para essa nova gestão, caso você seja reconduzido ao cargo? Nós temos dois focos principais. O primeiro deles é permitir que o advogado esteja no mercado de trabalho cada vez mais preparado. Sim. Não existe sucesso na advocacia se ele é desvirtuado de coragem, de postura ética e de preparo técnico. Então, nós vamos atuar de modo muito forte, inclusive, uma das nossas propostas bem inovadoras, que é o programa Anuidade Zero, ele visa justamente estimular que o colega se utilize cada vez mais dos cursos que lhe são disponibilizados pela nossa Escola Superior de Advocacia. Funcionará da seguinte forma. À medida que o colega se utiliza desses cursos, ele acumula bônus ou pontos para serem utilizados no desconto do valor da sua anuidade. Ou seja, eu quero com isso estimular que o colega ganhe de todas as formas, principalmente se preparando técnicas científicas e culturalmente para estar no mercado de trabalho. Esse é o principal foco. E segundo, nós temos o foco também de proteger o colega advogado enquanto ele estiver atuando. O colega advogado, quando estiver no mercado de trabalho, ele precisa estar de modo altivo e independente, sem qualquer receio, sem qualquer temor. Então, nós precisamos ter um escudo institucional muito forte a proteger o colega advogado na sua atuação. E esse escudo é exercido justamente pela defesa das nossas prerrogativas. Portanto, estaremos criando um sistema integrado de defesa de prerrogativas, de modo a permitir que o colega advogado esteja de modo altivo atuando no mercado de trabalho. Porque efetivamente, a altivez do advogado significa a proteção da própria sociedade. Quando eu estou de modo independente, altivo, destemido, atuando enquanto profissional da advogacia, eu estou defendendo corretamente os interesses do meu cliente. Mas jamais entendam altivez e independência com superioridade. O advogado não está lá para, de modo arrogante, portar-se de modo superior a qualquer outra pessoa. Mas também, de plena consciência, que ele também não está lá hierarquicamente inferior a qualquer outra autoridade. Em absoluto. Existe um patamar de respeitabilidade, de plena e harmônica convivência, que permitem todos os atores desse cenário de prestação jurisdicional, vamos dizer assim, esteja atuando de modo livre. Perfeito. Eu fiz uma pergunta anteriormente para o Chico Lucas, que é o outro candidato, o seu adversário. Eu vou te fazer a mesma pergunta. Se você não estivesse no processo sucessório, você votaria no seu adversário? Não votaria. Por quê? Eu não votaria porque ele não demonstrou até agora uma capacidade de agregar na pessoa dele vários elementos que são fundamentais para a figura de um líder. fundamentais para quem quer se dispor a ser gestor da ordem. Existem algumas características muito fortes na figura da gestão do presidente da ordem, que ele, neste momento, pode ser que ele venha reunir amanhã, mas neste momento ele não reuniu ainda. Portanto, há necessidade de um amadurecimento, há necessidade de uma experiência mais forte para que amanhã ele se lance, pode ser que se lance novamente, nesse pleito de disputa. Agora não chegou o momento. Você, obviamente, como num processo sucessório, existem o lado da situação e o lado da oposição. Você representa a situação. É uma continuidade do modelo que já está sendo aí dentro da OAB já há muito tempo? A ordem inaugurou há alguns anos um modelo de transformação muito forte no seu modo de trabalhar. O grande desafio que se nos é posto agora é permitir que essa transformação continue. O mais paradoxal que isso possa parecer... Transformação não é a mesma coisa de ruptura? Para que haja uma transformação, é preciso haver uma ruptura? Há necessidade de, justamente, em razão dessa dinâmica da adfocacia, em razão dessa dinâmica do comportamento necessário para o gestor da ordem e para a própria instituição, a necessidade que nós permanentemente estejamos preparados para todas as transformações necessárias, para todas as demandas que sejam necessárias. Continuidade, o simples termo continuidade, importa em acomodação. O simples termo continuidade importa em tranquilidade. Não, o termo que mais se adequa à nossa meta de trabalho é evolução. É evolução. A ordem passa por um processo evolutivo muito forte. E nós não podemos admitir em hipótese nenhuma retrocesso, estagnação, em hipótese nenhuma. Nós precisamos continuar fazendo a nossa instituição crescer. Crescer na prestação de serviços, crescer no seu fortalecimento, crescer no reconhecimento que a sociedade dispõe para com ela, crescer como entidade representativa da sociedade civil. E isso depende de muito trabalho, de muita dedicação, aliada a uma experiência profissional que nem todos têm. Você está falando aí para alguns advogados. Advogados que estão aí começando, ou talvez estão iniciando a faculdade de Direito. O que você poderia dizer para essas pessoas, enquanto estratégia, para que talvez elas desejem, almejem chegar onde você está chegando? Porque, obviamente, você não chegou à toa. O que você poderia dizer para essas pessoas, para motivá-los a buscarem isso também na vida delas? O sucesso profissional é plenamente alcançável por qualquer pessoa. Se dedique, tenha foco, se integre completamente ao que você quer. Se prepare, não meça esforços dentro de balizamentos claros, éticos, dentro de princípios morais elevados, principalmente na advocacia. Coragem, preparo e determinação são fundamentais para o sucesso profissional do advogado. Não existe sucesso profissional na nossa profissão desvirtuado desses padrões éticos. Não existe sucesso profissional na advocacia mediante atalhos. Se você quer alcançar o sucesso na advocacia, você tem. Tenha foco, tenha determinação, se prepare permanentemente, seja sério que o sucesso lhe aguarda. Está aí as dicas do Sigifroy Moreno, candidato a presidente da OAB Piauí. Esse é um programa especial. Eu acho que aqui a gente está dando a contribuição não apenas para os advogados, mas para a sociedade. E eu fico muito feliz de poder presenciar isso e contribuir nesse processo. Esse é o foco do nosso programa Líder Piauí. É palco disso, dessas grandes histórias, desses grandes eventos aqui no estado do Piauí. Sigifroy, eu tenho aqui um livro, a qual eu sou um dos coautores. Eu vou te dar de presente. Você, como o Boone gosta de leitura de qualidade, está aqui um livro, a qual eu sou coautor, onde eu escrevi estratégias emocionais para ser bem sucedido. Parabéns pelo processo, parabéns pela vontade aí de estar aqui conosco, mostrando para o nosso telespectador toda a sua história, toda a sua trajetória. Foi um prazer muito grande. O prazer foi meu, muito obrigado. Obrigado você. Sucesso lá. Obrigado pela audiência de vocês, pela companhia nesse projeto maravilhoso. Parabenizar a TV Antena 10 também, por esse arrojado e decisivo programa no Líder Piauí. Um abraço para você e até domingo que vem, no próximo programa aqui na TV Antena 10. Transcrição e Legendas Pedro Negri Antena 10